Senair, como é que tá a economia nessas fragilidades do pessoal que tu conhece bem, os caminhoneiros, os pessoal da van, os pessoal de restaurante, os prestadores de serviço? Muita gente vai ficar pelo caminho, né Senair? Eu anotei aqui um questionário de um amigo meu, que eu seguido vou lá no Burati e o Betinho me disse o seguinte, Senair, no dia das mães de 2019 eu servi em torno de 500 almoços, em 2020 eu abri de teimoso e não chegou a 10%, não chegou a 20%, deu 15%, 16%, teve prejuízo, prejuízo, aí na Páscoa ele servia em 2019 servia em torno de 300 almoços, agora bem pior, 7%, 22 almoços, então outro prejuízo. No normal, em 2019, nos domingos, que muitas vezes eu fui lá e fiquei tomando fila, lá na fila, porque um solo e um drink, e serve menos de 100 almoços no domingo normal, o dia que abriu, porque depois eu resolvi fechar. Então, isso é uma empresa como tantas outras, que outros até em pior situação, que não são de beira de estrada. E quantos funcionários ele tem? Olha, ele deve ter uns 25 funcionários. Então, isso... Que tem família, que tem mais 5 em cada caso, 3. Então, se você olhar, ele é de beira de estrada. Bom, meu irmão tem um restaurante, lancheria e pousada em Caxias, na beira da estrada. Então, meu irmão ficou 20 dias parado, fechado. Perdeu bastante dinheiro, mas depois começou a recuperar, fui sábado almoçar com ele e já está bem mais tranquilo. Está voltando a uma certa... Já está tirando o custo fixo, ao menos. Está tirando o custo fixo. Então, me parece que a economia e os países da Europa estão começando a se alertar para isso. Porque os países da Europa, a maioria deles, não tem o viés político que nós temos, que nós temos o econômico e o político, que está prejudicando bastante. Então, Portugal liberou, já liberou para dentro de algumas condicionantes, mas está voltando à normalidade. Normalidade de abertura. De abertura. Só que os portugueses não estão saindo, se acostumaram a ficar em casa, têm medo de ir para a rua e o governo português está fazendo uma campanha, até o primeiro-ministro disse... Tu viste hoje isso? Hoje. Essa eu não tinha visto ainda. Hoje. Teve, assim, uma preocupação do primeiro-ministro fazer essa campanha a nível governamental, dizendo que quem não morreu pela doença não vai querer morrer pela cura. Boa frase. Boa frase. Não vamos morrer pela cura. O que o Bolsonaro vinha dizendo, né? Era uma gripezinha do jeito dele. A gente sabe que não era gripezinha. É uma maneira de dizer assim, em cima dessa gripezinha, todo mundo para potencializar, e a gente sabe porquê, estão colocando tudo na conta do coronavírus. Ninguém mais morre por outra questão. Outro erro fatal. E tem cada absurdo que todos já conhecem, não precisa a gente ficar repetindo os absurdos que estão acontecendo. Eu acho que é bom alertar, né? É, eu tenho. Por exemplo, eu recebi dois laudos, pessoal de Guarulhos, que um laudo, a mãe dele morreu por ataque cardíaco, problema cardíaco, e no outro laudo estava escrito coronavírus. São Paulo. São Paulo, em Guarulhos. Então, por quê, né? Para liberar, para ter crise, para liberar dinheiro. É, no interior de Farroupilha, um cidadão morreu, estava hospitalizado, com problemas de coração, se eu não me lembro, câncer, acho que foi, e foi noticiado aqui que era coronavírus também. Mas foi revertido. Hoje, na imprensa, foi, inclusive, o vereador Tadeu, eu acho que é o mesmo caso. O vereador Tadeu disse, e alertou o seguinte, a pessoa que morre de coronavírus por ser uma pandemia, não tem cobertura de seguro. Então, olha o prejuízo que a família... Vai ter muita gente prejudicada. Porque deixa a família, às vezes, desamparada, tem os custos todos do funeral, e às vezes nem o seguro cobre.